Música Estátuas e quatro vezes e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu No mundo dela se jogou Botar a janela do Quintana, nada é fácil de entender Música 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 Só Deus se torna de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai tem que se dar Eu vou para a tua casa Eu moro com a minha mãe 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 Eu moro com a minha mãe